Fala Galien, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio final de Minecraft UFC Mágico. Galera, hoje é o dia da nossa batalha contra o Dula Tio e antes de começar a batalha algo do tipo, eu tenho algumas últimas coisinhas pra fazer. Pra quem viu o penúltimo episódio que saiu ainda hoje, tá ligado do que eu tô falando? Se você não tá, passa lá que vocês não estão ligados. Gente, eu fiz a minha arma secreta ultra OP, que eu acho que se eu for ganhar a batalha vai ser graças a ela. Então, mano, passa lá pra ver, mano. E bom, do último vídeo pra cá, eu deixei farmando algumas coisas. Não foi muito tempo, foi nem duas horas, eu acho, por causa que eu parei pra almoçar só, né, gente? Porém, eu expandi a minha quantidade de farm. Então, ó, aqui a gente tem 16 Frozen Core, aqui tem mais 2 e aqui tem mais 3. Bom, a gente tem 21, já é um começo. E, bom, eu tenho algumas coisas interessantes e algumas pequenas mudanças na minha estratégia que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Porém, antes, a gente precisa fazer um item muito bom e legal. A gente vai fazer esse Warded Male, que eu tô com ele salvo na minha lista de itens pra fazer há um bom tempo. Só que até agora eu não havia feito, por causa que eu tava com preguiça, tava com preguiça. Daí, agora tem que fazer por causa que ele me defende de ataques mágicos. Então, ele é bom, ele é bom. Então, vamos começar a fazer ele já. Peitura de ferro e o resto a gente pega lá no caminho. Mas antes, se você gostou dessa temporada de UFC mágico aqui do Mano Lá Jota, não esquece. Deixa o gostinho do vídeo, esse foi o último episódio. E aí, se você gostou dessa semana que passou e você viu todos os vídeos, deixa o gostei. Se em algum momento eu te fiz sorrir, mano. A forma de você agradecer, se você quiser, é claro, é deixando o gostei no vídeo aí pro Mano Lá Jota, beleza? Vejo vocês também na próxima temporada, hein? Vai ser da hora. Eu vou tentar fazer dois vídeos todos os dias, fora as livesinha. Ah, e última coisinha. Não esquece de se inscrever no canal também, beleza? Se inscreve no canal, que é muito importante mesmo. E ativa o sininho. Bom, pra gente poder fazer o nosso Guarded Mail, eu vou precisar de Enchanted Ash, que é só esquentar osso. Então eu vou esquentar dois ossos e já vai dar. Ah, e eu vou usar aqui as máquinas do Bruninho, porque ele falou que ele tem uma fornalha muito mais rápida. Eu queria usar. É, eu não sei usar aquela fornalha. Vamos usar normal mesmo. Vamos esquentar esses minérios aqui também. E eu também tô usando as fornalhas dele, porque o Bruninho tem quatro fornalhas. Eu tenho duas e eu tô com preguiça de fazer mais fornalha. É isso. Vagabundo. Olha ele ali, ó. Vamos pegar uma poçãozinha de dano nele? Ai, pegou em mim também. Tá, basicamente a gente já tem tudo o que precisa daqui. A gente só precisa desse Lesser Soul Gem. Pra fazer ele precisa de duas Headstones, dois Lápis Lazules. Ah, isso aqui é fácil. Eu já fiz aqui uma vez. Ó, gente, é facinho. Olha, quer ver? Dois, dois, quatro. Mexe. Mexe. Dropa esse. E pronto. Facinho, né? Daí agora a gente bota esse aqui. Um, dois, três, quatro. Esse. Rodeia por esse. E pronto. Fizemos o Guarded Mail. É um item muito fácil de se fazer, porém, eu quero utilizar ele na batalha pra caramba, por causa que danos desse tipo de varinha aqui vai diminuir bastante. O The Legend, por sinal, ele tá usando a skin do Doutor Estranho. Então, eu acho muito que ele vai usar aquela magia do Doutor Estranho lá do Botânia. Porém, eu não sei quanto de dano ela vai me dar e quanto ela vai me afetar. Eu não cheguei a testar. Eu quero deixar pra ser uma surpresa, mas vamos torcer pra que não dê muito, né? Eu acho que esse item aqui vai me ajudar bastante. Fora a minha armadura, que já tá cheia de proteção mágica. E, bom, agora entra a parte que é muito engraçada. Eu tava dando uma olhada nos itens do Reliquary e eu descobri um item interessante. Bom, que eu já vou ter que tacar poção, vocês estão ligados, né? Mas e se eu pudesse tacar a poção de mais longe? Um pouquinho mais longe que o normal. É como se, em vez de jogar a poção, eu pudesse atirar a poção. Então, eu descobri que tem uma pistola que atira a poção. Eu fui falar com o Apu sobre ela e o menino também vai fazer. Vocês acreditam? Ele também vai fazer. Então, a gente vai se unir e vai fazer junto. Vai ser legal. Aí, bom, porque eu tava com saudade de menino e com a Po aqui na série. Faz tempo que nós não se juntamos. E, bom, o único item que precisa pra fazer ela, que eu tô vendo aqui, que eu não tenho ainda, é pedra. Então, vamos já botar um motor de pedra pra esquentar aqui. Ih, pior que eu nem tenho. Bom, deixa esquentando aqui, né? Fazer o quê? O que vier tá bom, senão eu arrumo mais depois. Enfim, o motivo do menino e com a Po é por causa que é o seguinte. Pra gente poder fazer a bala de dano instantâneo 3, vai ter mais um item que a gente vai precisar. E é por isso que eu nem fiz poção ainda. Em vez de poder usar aquela poçãozinha que eu tava usando, eu vou ter que usar a Linguri com Dessere Potion. E pra fazer ela, é o mesmo craft, é tudo igual. Porém, eu preciso de bafo do dragão. E bafo do dragão, eu posso fazer com escama de dragão do queijo de mobs, que eu tenho um pouco. E frasco, vanila. Ou pegando do dragão. Aqui, eu consigo fazer 21 bafos do dragão. Ainda não é muito. Bom, eu peguei uma pá. E o que eu vou fazer agora, então, basicamente, vai ser pegar um montão de areia. Pra gente conseguir fazer um montão de vidro pra fazer todos os frascos que a gente precisa. E olha o house ali, ó. Gente, eu descobri essa parte do barco aqui. Eu... Nem ferrando que eu achei um baú. Ah, mas não tem nada. Imagina se eu tivesse um item top e que ninguém tivesse visto isso, é legal. Bom, eu peguei um montão de areia. E a minha picareta, ela é instant mine, agora que eu lembrei. Então, eu posso pegar pedra também. Então, depois a gente pode pegar pedra infinitamente, bem rápido. Agora, eu acho que é uma boa hora pra gente deixar os vidros convertendo aqui. Enquanto isso, vamos fazer uma só pitolinha. Bom, pra fazer ela, eu preciso de... Nossa, quanta coisa. Vamos fazer por ordem. Esse barrel assembly. Eu preciso de... Eu tenho tudo? Ok, legal. E esse hammer assembler? Faltou o quê? Um botão, tá? Beleza, foi. E só vai faltar agora um gripper assembly. Aqui nós vamos ter tudo ele. Vai ter tudo menos daquele item. Tá. O vidro a gente tem aqui. Gripper assembly. A gente joga tudo aqui. Agora faz o gripper assembly. E com isso, a gente faz a nossa pitolinha. Deixa eu mostrar pra vocês ela aqui, ó. Uó! Tchá, 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 tchá. Tem que fazer a munição ainda, né, no caso. Não deu certo, taruga. Nos abençoe na batalha de hoje. Enfim, eu vi que o Apu me chamou no chat pra falar de smoothing. Ele queria falar alguma coisa comigo. Só que eu não desmutei na hora. Bom, o Apu me chamou no chat aqui. Ele queria falar alguma coisa comigo. Vamos ver o que ele quer e eu vou aproveitar, vou chamar ele pra pegar bafo de dragão. Porque já que ele vai fazer o mesmo item que eu, porque a gente não faz junto, tá ligado? Tá bom, fiz mais um montão de vidro aqui. Eu acho que agora já vai dar pra chegar um pé aqui de frasco. Ah, deu. Boa, 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 boa. Ó, tamo chegando na casa do LG. Vamos ver se ele tem o item pra gente. Mano, LG. Uhuhu. Mano, seu vidro tá ficando pronto ali, eu acho. Tá ficando. Aos poucos ele vai. É devagar, mais faz. E aí? Ô, LJ, mano. Eu tô ligado aqui também que eu falei essa arminha aqui que eu tô segurando. É, é. Cara, você já tá com a bola, velho. Já tô, já tô. 100 armas na minha casa. Tira, tira. Eu ia falar pra passar tudo, mas o cara também tá armado. Ô, LG, eu tô tentando fazer mais uma dessas Hunter Handgun aqui, só que eu vou precisar de uma Slime Pearl, mano. Você tem uma sobrando aí pra me emprestar? Cara, eu tenho, mas o preço é caro. Como assim o preço é caro? Qual é o preço? Então, você tá ligado que eu e você vai... Eu tô fazendo, mas serve, serve. Você tá ligado que tanto eu quanto você vamos ter que buscar é bapho do dragão, né? Vamos junto? Mano, pode ser, velho. É uma boa ideia, na real. Ah, é, é. Então, então, então é sobre isso, mano. Deixa eu te pegar aqui. Quantos que você quer? É sobre isso, LG. Eu quero uma só, mano. Só preciso de mais uma. Aí, ó, meu garotinho. Porque, você tá ligado? Meu Deus, o cara mandou 16. Ele mandou 16, não, mano. Relaxa, é ato de furto esse item. Não se preocupa. Meu Deus. Você já usou a pistola, LG? Já, já, já. Não, eu fiz uma trade com o Bruninho. Eu dei uma poçãozinha que ele queria. Ah, beleza. Mano, eu vou fazer o seguinte, então, LG? Eu vou lá pegar a minha, fazer a última das minhas pistolinhas. Eu já tô preparado pra ir pro The End. No seu tempo daí, meu consagrado. Beleza, pra mim só falta fazer uma também aqui. Tava só esperando uns itenzinhos. Então, já vai dar, então. Ó. Beleza, então, já combinamos com o menino Pooh. Vamos fazer junto com ele. A parte boa é que ele me lembrou que eu preciso fazer duas pistolas, né? Se não eu ia esquecer, eu ia fazer só uma. Mas na hora que eu lembrar, você ia ser tarde demais, né? Então, bom, bom, bom. O rolê é que pra fazer mais uma, vai faltar pra mim um Nebulo Surf. Vamos pegar com o nosso amigo Bruninho. Porque, gente, você não tá ligado. Eu poupei quase uma hora da vida dele só com uma poçãozinha que eu dei pra ele. Então, ele falou que eu posso pegar o que eu quiser dos queijos de mob dele. Tá bom, temos um Barrel Assembly. Mais um Hummer Assembly. Outro Empty Magazine. Pra fazer um Grip Assembly. E com isso, junta tudo e mais uma pitolinha. E, bom, a gente ia precisar de, basicamente, dois pegs de frasco e uma pugidão pra gente. Então, meio que amendado. Agora, a gente vai fazer essa torrinha aqui de cascai. Vai quebrar com a picareta de boassa. Então, vai dar bom. Ó, gente, agora a gente quebra esse cascai aqui rapidão. Fica quebrando ele até tropar. Ó, menino puta aqui. Vai, Pooh, trabalha, trabalha. Como assim trabalha, velho? O meu trabalho aqui eu já fiz, LG. Ele nem sabia que essa picareta é dele, gente. Verdade, é a minha picareta, LG. Eu tô falando, é, Pooh. Ó, LG, prática mais avançada de migração de cascai. Ó, você faz assim, ó. Cara, você enxerga de rasmussen do cascai, hein, Pooh? Mano, você viu? Enxerga de rasmussen do cascai. Você tem bastante, porque senão a gente vai ter que farmar mais, que vai faltar. É, então, a gente vai ter que farmar mais, mas não agora. A gente vai no Nether, depois ele pega, faz assim. O meu foco, na real, LG, é pegar o bapho do dragão primeiro, velho. Você quer ir no bapho primeiro? Vamos lá, vamos lá. Eu te guardar esse aqui, então, vamos já pro The Ender, Pooh. Ó, na real, LG, você tem a Waystone aí, você tá da Stronghold? Cara, eu tenho, mas qual das duas? Qual das duas, a Pooh? Aí, ó, LG, aproveita pra acertar já a Waypoint, mano, só pra, né? Caso dê ruim, sabe como é, né? Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá, vambora? Bora. Tá, diz aí. Uh, o dragão tá vivo já, mano. Cara, eu spawnei esse dragão, tipo, ontem de manhã. Eu achei que eu ia matar ele, mas pelo jeito você tá aqui. Ah, então, tá vivão, bichão, mano. Pô, você já trouxe os frasquinhos, mano? Já tô com dois packs aqui, você? Boa, eu tô com dois packs também, velho. Bora tentar encher o máximo. Não, bora pegar tudo. LG, LG, aqui, 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 LG. Uh, bora. Caraca, quanto bapho, LG. Eu peguei garrafa de ar do fim. Cuidado, você tá pegando garrafa de ar do fim. Você tá pegando item errado também. Cara, solta bafinho, meu irmão. Aí, soltou bafinho. Ó, LG, eu tô com um pack e sete já, mano. Cara, eu tô com um pack e nove, mas toda hora eu fico pegando garrafa de ar do fim, cara. É muito ruim. É verdade, isso aqui é do Botânia, velho. Na real, não vai ser útil, não. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Ih, acabou já. Peguei dezoito. Você tá bem, apô? Você tá bem, apô? Tá, vai, vai. Eu tô com um pack de dezoito aqui, mano. Vamos voltar pra casa. Sinceramente, não tem mais muita necessidade de mais, não, velho. Você quer saber a verdade? Eu tô te enrolando, porque falta dezessete segundos pra usar a minha pedra de teleporte, é isso? Ah, é por isso, então? Tá, vamos lá, então. Conta aí, o que você fez de manhã? Ah, eu coloquei, tomei café, joguei Minecraft. Então... Mano, então... Aí, ó, já dá pra usar pra um bapu. Já dá pra usar. O cara jogou o bapu na tua cabeça. Nossa, é a segunda vez ainda. LG, eu não sei se você já tem, mano, mas eu já separei aqui, ó, farmzinha de nether wart pra gente. Tá farmando já. Ó, eu também tenho, mas que demora, né? Isso que é o chato. É, então, demora, velho. Na real, eu acho que a gente já tem tudo, mano. Sinceramente, eu acho que eu já tenho tudo, mano. Você já tem tudo? Cara, eu tenho tudo. Me tira só uma dúvida. Como que você tá farmando a essência de dano 3? Então, aí é que tá. Eu vou utilizar esse aqui, ó, LG. Dá uma olhada aqui dentro do meu bolzinho. Eu tenho o Eye of the Storm do Creeper, que eu tô farmando desde o início da série, tá vendo? Ah, então vai com esse. Que legal, cara. Eu vou diferente. Eu vou usar o coração congelado de boneco de neve. É, eu vou precisar de um pack e de outro ainda, mano. Porque pra poder fazer a essência, vai um Multi-Core e um Eye of the Storm. Ou um Eye of the Storm e um Frozen Core, velho. Só que o Frozen Core eu não tenho. Então, se sobrar a Frozen Core, eu te dói, que eu tenho um pouquinho mesmo, ele demora pra farmar. Então, eu tô ligado que o Bruninho tem, mano. Eu vou tentar conversar com ele, pra ver se eu descolo essa parada. É uma boa. Então, ó, faz um pack de poção, eu vou fazer meu pack, daí a gente conversa, pode ser? Beleza, bora. Bora. Tá bom, agora o bagulho é a gente se preparar pra fazer a poção. Eu tenho que pegar um pack de pólvora, um pack de fungo, tá bom? Vamos lá. Um pack de fungo, um pack de pólvora, três packs de frasquinhos, tá bom. Então, só vai faltar os frasquinhos aqui. E também vai precisar, obviamente, de um pack de essência de dano instantâneo 3, pra fazer a nossa pitolinha pro PVP. Então, deixa eu ver aqui. Vou precisar de um pack de olho do fim e um pack de Frozen Core. Um pack de olho do fim. E agora o bagulho é conseguir esses Frozen Core mesmo. Bom, eu posso pegar esse daqui e guardar. Pronto. Eu preciso fazer só meia três, porque eu já tenho um aqui. Então, tipo, eu poupo um de trabalho, mas já poupo alguma coisa, né? E bom, temos 38 já. Já é um começo. Porém, ainda tem muitos passos pela frente. Então, vamos começar a fazer aqui as nossas essências de dano 3. Um aqui, um aqui. E pronto. 39. Deixa eu dormir o que o Kotox pediu. E agora só falta pra gente 25 daqueles negocinhos de... Desse daqui, ó. Desse Frozen Core. Então, meio que o bagulho é esperar agora mesmo. E daí, em paralelo, nesse meio tempo também, a gente vai fazendo vidros pra poder fazer mais potinhos. Falta um pack e 14 de potinhos. Tá indo, tá indo. Gente, tô aqui pegando o último Frozen Core. Botar aqui, aqui e pronto. Temos um pack de essência de dano 133. Temos 50 vidrinhos. Falta só 14, gente. Só 14. Tem que pegar mais areia. A última coisa que eu achei que ia faltar era areia. Depois a gente já pode juntar pra fazer as poçãozinhas pra botar na munição. Então, tá de boa. Enfim, só esperar um pouquinho agora. Galera, sério. Sério que faltou no último. Tá, agora vai, né? Gente, finalmente vamos fazer o último potinho. E pronto. Temos três packs. Agora é só basicamente a gente fazer tudo. Será que dá pra fazer mais de uma poção de uma vez? Galera, eu vou testar fazer mais de uma poção de uma vez. Só pra ver no que dá. Ó, a água. 2, 2, 2, 6, 2. Vamos ver se vai. Não, ele voltou. Ele só deixa eu fazer uma. Bom, mas pelo menos aqui a gente tem a poção. Então agora é isso. Nós vamos ficar fazendo a poçãozinha aqui até lotar tudo. Tudo, 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 tudo. Deixa eu até arrumar um inventário pra ficar só coisa de poção aqui pra nada atrapalhar a gente. É, agora eu vou ficar nesse processo aqui por um bom tempo. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Daqui um pack de poção. Tô triste, vai demorar. Lajota, ó, que missa tá sofrendo, galera. Mago Lajota tá sofrendo. É, galera. Tá indo, tá indo. A última poção. Só esperar. Fiz até uma água infinita aqui, galera. Que usou uma água, esmeralda, ouro. Void de churro que tem esses bagulhinhos. De novo. Galera, tem alguém matando o Gaia. Eu acho que é o Delete por causa que o Gaia é do Botânia e ele que vai conseguir aquele item lá. Enfim, mano. Caraca, o cara tá matando um boss que toca um rockzão, mano. Eu tô com medo. Eu não vou mentir, não. Mas, mano, se o cara quer tocar o rockzão, tem alguém mais rock'n'roll, mano, que um bruxo com uma arma de dano, mano. Cara, não, não, não. Relaxa. Relaxa que nós tá safe, mano. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar todas as poções e vou colocar em neutral shots. Pra fazer um neutral shot, eu preciso de pólvora, silex e pepita de ouro. O silex a gente vai pegar no Nether agora lá, pegando o montão de cascai, pólvora nós tem e o ouro a gente consegue daqui a pouco. Bom, eu vou ter que usar o portão do Nether do The Last, então vamos passar ele por perto. Olha o Gaia. Caraca, que da hora. É muito legal saber que o meu oponente, ele, tipo, tá jogando sério, fazendo bagulho de verdade da hora, sabe? Isso me deixa muito feliz, de verdade. Opa, cascai, achamos. Ah, com isso aqui já dá. Boa, vamos pra casa. E agora é só ficar assim, clicando capar, até vir um pack de flint. Aí, boa, só falta um. Ih, veio nesse já. Tá bom. Temos agora, então, basicamente, temos um pack de pólvora, temos um pack de silex, agora só falta o ouro. Beleza, pegamos aqui, então, as pepitas em Dior, agora é só fazer um montão de neutral shot. Porém, a gente ainda tem um montão de poção pra fazer, né? Nossa. Bom, eu havia deixado queimando algumas pedrinhas aqui, né? Então, vai dar pra fazer um pouco desse daqui. O que faltou? Faltou vidro? Eita, vou ter que pegar mais areia? Tá bom. Então, é assim, gente, eu vou literalmente agora sair e pegar um pouco de pedra e areia, daí daqui a pouco eu volto. Beleza, fiz aqui mais um montão de empty magazine. Vamos fazer rapidão um pack aqui de neutral shot de dano 3 só pra testar. Beleza, temos então aqui já um pack de munição. Deixa eu guardar ele aqui pra não gastar. E agora tem que fazer mais um pack. Deixa eu ver o que vai faltar pra gente poder fazer outro pack de munição. Eu vou ter que pegar mais areia, sério? Beleza, eu falei lá com o Apu, gente, por causa que o Apu ele tem um livrinho que pode duplicar itens. Muito legal, né? Daí eu dei um pack de redstone e ele duplicou o Silex. É um livro bem legalzinho. Enfim, vamos fazer mais aqui dessa munição? Bota aqui as empty negocinhos. Boa. Tá bom. Falta o que tanto? Ó, o empty magazine a gente tem. E foi. Temos aqui basicamente quase 3 packs de munição. Muito boa. Duas pistolinhas, muito bom também. E as duas varinhas e a varinha do Turtle Man. Basicamente, esse é o meu setup de combate. Eu vou com essa hotbar aqui. Agora, o que eu vou fazer basicamente mesmo arrumar minha armadura é reparar ela, pegar mais uns doblezinho básico antes da batalha eu mostro pra vocês e formar XP até o nível 20. Basicamente é isso, gente. Enfim, vejo vocês mais tarde ou daqui a pouquinho. Seguinte, galera, chegamos finalmente no momento esperado. A batalha da parte mais. Todos os participantes estão aqui, todo mundo pronto e agora é a hora da batalha. Os oponentes são eu e o Bruninho, Forever, Carlinho, Delete, LG, Apu e Vini, Vida e House, Eimaine e Never. E é isso, galera. Acho que tá todo mundo preparado. Vamos que vamos. Que dê certo pra todo mundo e é nóis, galera. Bora. Tadakai! Galera, antes de começar as nossas batalhas, a gente queria falar pra vocês dos nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é a Enxada Roche. Pra você que também tá querendo jogar Minecraft com seus amigos, é muito simples. Basta você entrar no site da Enxada Roche que eles vão te dar todo o suporte pra você criar o seu servidor de Minecraft e poder jogar com seus amigos. E se você utilizar o cupom UFC, você vai ter 10% de desconto na compra do seu servidor. Nerdacubo é um clube de assinatura que envia todos os meses uma caixa temática diferente relacionada ao mundo geek. O valor por caixa é a partir de 89,99 mais o frete. Mas você pode optar por planos mensais, trimestral, semestral ou até plano anual. E na caixa vem sempre uma camiseta e de mais 4 a 6 itens que vale mais de 150 reais em produtos. E se vocês usarem o cupom UFC, vocês vão ganhar 25 reais de desconto da sua primeira assinatura. Bom galera, finalmente chegou a hora da batalha contra o meu melhor amigo, o Deletinho. Eu e ele já foi no beiro 40 vezes. Estamos tensos, né Delet? Claro, velho. Pô, eu queria lembrar alguma coisa aqui, gente, que é o seguinte, como a arena tá cheia de vidro, vai dar umas lagadinhas, então relevem, porque é muito vidro. Verdade, gente, daí se todo mundo quiser deixar o gostei pra nós comprar um PC melhor, tamo aí, tá bom? Vamos, Rogê? Vamos tirar os itens? Tá bom, deixa eu arrumar aqui. Dessa vez eu fui mais perto em um baralho inventado porque da última vez eu perdi o Stone Break. E aí, você quer escolher primeiro ou eu? Não, escolhe isso aí primeiro, escolhe. Mano, eu vou escolher 5, 5, vai, o do meio. 5, olha só, gente, 1, 2, 3, 4, 5. Eita, primeiro, logo esse. Relaxa, eu tenho outra. Tá, relaxa, vai, sua vez, qual você quer? Eu quero que você tire o item do inventário 9. Sério? Nossa. Ua, logo que tinha menos. É balinha, balinha. Balinha. É literalmente balinha. Pera aí, ó, eu trouxe um pãozinho aqui pra comer só agora. Comi. Deixa eu arrumar o meu inventário, pera aí. Tá pronto, Alex? Tô pronto. Pera aí, apul, você tá gravando? Óbvio. Ah, tá, tá, tá. Vamo lá, hein. Faz a contagem. Calma lá, deixa eu diminuir a distância aqui. Ah, verdade. Eu vou deixar em 6, acho que dá 6, né? É, 6 tá bom. Vamos. Tô pronto, conta aí, alguém. 3, 2, 1. Começa. Deixa eu carregar a pistola aqui, né? Ah, está ali! Que isso? Vai, Bruno, hein. Vai! O cara tá com os tiros. É só que é alquimista, só que é alquimista da RJ. Que isso, cara? O cara levou, levou o mitão para a batalha. O cara tá com um fuzilzão ali, velho. Que orgulho. Eita! Tem até magia, hein? Que isso, velho? Que isso? Que isso? Que dia? Ah, eu te notei, caralho! Ah, eu te notei, caralho! Ah, eu te notei, caralho! Caralho, 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 LG! Nem ferrando! Que isso, LG? Meu Deus! Boa, LG! Ó, Delete, ó de perto, ó de perto, ó de perto aqui, ó. Mano, o cara levou uma pistola, velho! Nada a ver com nada! Lógico que não! É alquimista, porque eu sou alquimista, fiz poção, só que eu descobri que dá para botar a minha poção na munição da pistola. Então eu tô atirando alquimia ainda. Ainda é mágico, ainda é mágico. Caralho, cara, que da hora! É, ô, ADM, eu preciso recuperar a minha vida, velho! Deixa eu pegar aquele pãozinho ali, calma aí. Mas foi tão mágico! Legitech! Pega aí, ó! Cadê? Eu tenho aqui o... Mano, a minha mão tá tremendo e formigando, mano! Tá formigando muito a minha mão, tá muito estranho. Isso é AVC, mano! Calma aí! Ô, LG, isso aí não é aquele item lá que você falou que tinha 40 de dano, velho? Não, o que tinha 40... Essa aqui é a munição com dano instantâneo 3. A que tinha 40 era 5, que nem tá no dia, eu descobri sem querer, só que daí eu decidi não usar. Ô, Delete, ô, Delete, ô, Delete! Não tava com aquele bug na tua armadura, não, mano? Não, ele arrumou, era um item que ele tinha, era um item. É um item que ele tinha, tá. Oi, LG! Bum, 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 bá, 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 bá! Piu, piu, piu! Ô, já tá valendo, caralho! Como é que começou ainda, velho? Botar só isso aqui! Tá valendo! Tá valendo! Tá valendo! Vai, tá valendo! Não vai, 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 vai com tudo! Atire o coitão nele! Vai, Delete! Vai, Delete! Vai, Delete! Bum, bum, bá, bum, 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 bá, bá, bum! Tá valendo! Essa aí tá grande, mesmo! Não usa mais nada não, Delete! Ele tá flodando bagulho, Delete! Floda bagulho! Aí, travou, travou tudo! Floda! Bum, bum, bá, bá, bá! Bum, bum, bá, bá, bá! Bum, bum, bá, 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 bá! Voltou um forem aqui! Você também! Deixa o bala da frente! Estou hipnótico! Eita, acertou todas, velho! Quase! Estou hipnótico! Nossa! Vai, vai! 3x1! Olhos abertos! Tá! Agora sim dá pra morrer! Bum, bum, bá, 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 vai, Delete! Delete! Mira vai pra baixo, caralho! Dá um ponto estacando pra trás, mano! Tinha que ter feito um tiro ao alvo antes, hein, Lucas! Esse negócio... Tira ao alvo! O mira tá... Agora, Delete! Quando bagulho agora? Pegou o chinho cheio! Eu tô com o meu coração! Eu tô com o meu coração! Eu tô literalmente com o meu coração! Eu tô literalmente com o meu coração! Se ele tivesse... Treinado mais a estratégia dele eu acho que tinha muito mais chance dele ganhar, velho! Que batalha! Que batalha, que legal! Um batalha é foda! Foda, foda, foda! Que batalha é muito legal! 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 sendo um amigo. Então, eu acho que foi uma luta bem legal. Foi bem justo até. Tipo, você ficou com meio coração, né, LG? É, foi. Tô tremendo até agora, por cima, Sondreti. Muito. Muito mesmo. Bom, galera, mas eu acho que a luta vai ficando por aqui. A gente vê vocês na próxima temporada. Você tem alguma coisa pra falar, LG? Tenho, mano. Eu acho que a gente podia ficar bem juntinho na próxima e fazer umas coisas bem da hora, mano. É isso aí, mano. Então, eu vejo vocês na próxima temporada. Um grande abraço. Falou. Fui! É, galera. Quem diria, mano? Eu sou o único que tá invicto na série. Quem diria? Três vitórias. Tô tenso. Tô tenso. Tô feliz. Bom, foi uma honra poder lutar contra o meu melhor amigo. Na minha opinião, de igual pra igual. Foi bem legal a batalha. Eu achei que eu ia perder de verdade mesmo. Realmente achei que ia perder. Na última batalha, ele descobriu que dava pra usar aquele Kill of the Light mais rápido. Eu cheguei a ficar com meio coração. Eu sou no Mugi por causa de um Balbliss que eu tinha e de sorte também, né? Eu consegui usar minha bolinha do Torto Master. Mas foi da hora pra caramba. Tô muito feliz do fundo do coração. E bom, vejo vocês amanhã na próxima era. E se você tiver muito gostei no vídeo, eu vou postar dois por dia, beleza? Enfim, é isso. Muito obrigado por ter metido no Mágico. Amei demais o Modpack aprender as coisas. Pra quem ficou com dúvida sobre a minha estratégia, eu vou explicar agora de forma rápida. Bom, eu usava o tiro que cada vez que o tiro acertava era o equivalente a uma poção de dano 3 na pessoa. Esse daqui, quando eu usava eu ficava um tempinho de pra aspas e vulnerável, mas tinha muita coisa que acertava ainda, porém eu conseguia tipo me desviar mais fácil de ataque e tal. Esse daqui era só pra travar o inimigo pra conseguir atirar mais fácil assim, ó, tipo. Ou tacar essa magia. E basicamente é isso. Essa era a minha estratégia. E das baubles que eu usei foi velocidade, o glúten pra comer rápido, que não era muito útil. O antídoto que eu fiquei procurando o Modem Bom depois com a Puk é caso alguém me atacasse, por exemplo, é veneno. Em vez de durar 10 horas, ia durar 4 segundos só. Esse daqui, quando eu tô com meio de vida, ele começa a deletar corações da minha vida pra eu continuar vivo. Esse é o que me dava mais 5 corações de vida, que eu acho que quase todo mundo tinha. Existência ao fogo. Esse aqui não muda nada, mas me dá repulsão no inimigo. Esse aqui do Eidolon que dá um pouquinho de resistência a ataques dessa varinha aqui, que todo mundo usou também. E visão noturna. Bom, basicamente foi isso. Obrigado do fundo do coração, gente. Lajota falando, Lajota vazando. É nóis, falou e... Woo!